Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Zap Zap Mensagens. A diversão completa com benefícios. Link na descrição. Em algum momento você já pegou a foto do seu filho e sua e comparou para ver se você se parece bem? Ainda não? Pois faça isso, porque aqui a gente vai ver 5 fotos de pais e filhos que se parecem muito quase gêmeos. E aí, quer saber mais? Vem comigo então. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Quer Saber Mais, o quadro de curiosidades aqui do canal Balde Sacana no Youtubas. Não são raros os casos de pais e filhos que se parecem muito na infância, mas algumas vezes a semelhança é tão impressionante que realmente chama a atenção. Aqui vai 5 fotos e imagens que mostram surpreendentes semelhantes entre pais e filhos. São bebês e crianças que se parecem demais com seus pais quando tinham a mesma idade. Para muitos, tamanha semelhança na vida real é francamente chocante. As imagens relacionadas foram compartilhadas por membros da comunidade Rufiposte, que disponibilizaram as fotografias espalhadas de pais, mães e seus filhos. Primeira foto, Rufiposte, apresentou a foto de seu marido e seu filho. Eles são realmente iguais. Segunda foto, Lauren Marloni, mostrou a fotografia de seu filho na esquerda e dela mesma na direita. Ambos estavam com cerca de um ano e meio. Terceira foto, Judith Weir, revelou sua foto à esquerda e de sua filha à direita. Quarta foto, Kate Michalowski, mostrou seu marido e filho aos 5 meses de idade. Quinta foto, Carla Nardi, filho à esquerda aos 5 meses e Carla à direita também com 5 meses. E não é só essas 5 fotos, são 40 fotos de pais e filhos idênticos. Eu não trouxe todas aqui, mas caso você queira ver as 40 fotos, o link vai ficar na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Inscreva-se se não for inscrito, deixa o like para fortalecer e até o próximo vídeo. Falou!